Olá, sejam todos bem-vindos! Hoje vou estar ensinando a você fazer um currículo simples e interessante. Agora abra o seu programa Word e vamos começar o nosso currículo. Vamos colocar a letra Times Romanos. Escolha aí a letra Times Romanos. No título, coloca o número 14, Negrito. Centralizo o texto e vamos escrever o nome. Você pode ir digitando o seu nome, que eu vou colocar o nome fantasia aqui. Marcos Vitor Mendes. Logo após colocar o nome, dê um enter, dê um espaçozinho e coloca dados pessoais. E eu já vou aproveitar e colocar os outros subtítulos, né? Que é formação escolar. Digita aí. Depois de um espaço que você deu aí, umas quatro ou cinco linhas. Depois você dá mais outro espaço. Escreva cursos. Mais espaço. E escreva experiência profissional. Já estou colocando esses subtítulos para adiantar o nosso currículo. Agora nós vamos mesclar a letra, segura, arrasta e coloca para a esquerda. Quem não sabe mesclar é só segurar com o mouse e arrastar, tá? E agora vamos sublinhar. Agora vamos tirar a sublinhação, tira negrito, coloca tamanho 12, que é o padrão para escrever currículo. Vamos começar por Estado Civil. O Marcos aqui, vou dar uma chance, vamos colocar ele solteiro, né? Estado Civil Solteiro. Logo após o solteiro, você pode colocar um traçozinho, aí, coloca a idade, coloca dois pontos, a idade, vou colocar 35 anos. Agora vamos colocar a rua. Eu vou digitar aqui a rua, rua Flor de Cacau, número 25. Bairro Flor da Mar, bairro Flor da Mar, e abaixo, coloca CEP. Coloca mais um traço assim, coloca mais um traço assim, logo à frente, e escreva CIDADE. Coloca mais um traço assim, logo à frente, e no meu caso, eu vou colocar Belo Horizonte. Vou digitar Belo Horizonte, outro traço, MG. Agora vamos colocar os telefones. Sempre no início, coloca primeiro o prefixo. Coloca primeiro o prefixo. E entre o celular e o telefone fixo, primeiro também você deve colocar o telefone fixo. Depois do telefone fixo, você coloca o celular, porque qualquer empresa, ela prefere primeiro ligar para o telefone fixo, tá? Depois, abaixo, você vai colocar aí o e-mail. Se tem e-mail, coloque e-mail. Se você não tem, deixe em branco aí, tá? Não tem problema nenhum. Porque a maioria das empresas, às vezes, o motivo que muitas empresas preferem fazer o contato pessoal ou por telefone, porque muitos não têm costume de abrir os e-mails. Agora vamos passar a segunda parte, né? Então, nós vamos agora escrever a formação escolar. Nesse caso aqui, eu vou colocar ensino médio completo. Muito cuidado quando você, às vezes, por exemplo, você tem segundo ano, aí você coloca assim, segundo ano do ensino médio incompleto. Eu acho que fica muito, um pouco, vamos dizer, feio, porque se você, essa palavra é incompleto, sempre pega um pouquinho mal, né? Eu acho melhor você colocar já direto, segundo ano do ensino médio. ou primeiro ano do que ficar colocando completo. Vamos passar para curso. Já estamos aqui em curso. Coloca aí o seu curso, né? Primeiro você escreve a palavra curso. Logo à frente, eu vou colocar aqui, carga perigosa, que é o curso que é o máximo de vez. E o nome da empresa, mas ele não foi feito curso. Nesse caso, eu coloquei Senac. E agora embaixo, nós vamos digitar o período do curso. Qual foi o período do curso? Você que vai colocar o período e o tempo que foi feito nos nove meses, um ano é de sério. e aí, eu vou colocar aqui, Citando outro curso. O curso de moto frentista. Coloca o tracinho e a empresa CEMAC abaixo, coloca um período, um ano no caso, um tracinho, aqui eu já vou colocar de 2007 a 2008 Pronto, se você tiver carteira de habilitação que é profissional na área, também você pode colocar em curso, nesse caso aqui eu não vou colocar, mas se você tem habilitação pode colocar em curso, porque habilitação também tem que fazer curso para adquiri-la Agora vamos colocar experiência profissional A empresa eu vou colocar aqui, primeiro coloca o nome empresa Coloca o nome da empresa, no caso é a Transnews limitada Coloquei Agora abaixo coloca o cargo O cargo O cargo O cargo do Marcos lá era motociclista Abaixo coloca o período Que período Período se coloca aí A data né 01 No meu caso, do 1 De 2000 A 6 Do 8 Do 8 De 2002 De 2002 Dê um espaço E coloca a segunda empresa É bom que você coloca É mais ou menos Mais ou menos as três empresas aqui Acho que não precisa mais Do que isso tá Se você tem as vezes 5 ou 6 Escolhe aí né As últimas que você Trabalhou Coloca elas Desenvolvendo Observe aqui Que Eu estou fazendo O currículo Estou digitando As letras Estão Bem separadas Mas não se preocupa Que a gente vai formatar A gente vai formatar O currículo Assim que a gente Acabar de Digitar tudo Aqui Porque as vezes A gente vai Escrevendo E formatando E o Word Ele vai voltando As configurações Espaço Etc Então Eu já Já tô escrevendo Direto Depois eu volto Para formatar O currículo Então Vamos continuar aí Colocando Colocando Período E por fim Eu vou colocar A terceira empresa Deu um espaço assim Igual Você viu que eu dei Coloca empresa No meu caso Vou colocar Chacau Log Traço Limitado O cargo Do Marcos Lá Adivinha O que que era? Motociclista Tem Bastante Experiência Com Moto E Colocar Agora Período Período 3 2 11 2010 Bom, agora a gente vai começar a formatação, você vai mesclar todo o texto, até o início onde você começou a fazer a digitação, aqui, até aqui tá bom, clica com direito e clica em parágrafo, agora aqui tem 10, coloca 0 e dá um ok, pronto, observe que as letras já estão juntas, agora a gente vai separando aqui, vamos organizando, isto, vamos deixar aqui bem organizadinho, vai separando, aí, o local que você vê que tá muito junto, né, vamos organizar o currículo, eu tenho aqui em meu computador, também, uma síntese, qualificações, eu vou pegar essa síntese e vou colocar aqui no final do currículo, só pra dar um acampamento, se você quiser usar, tudo bem, se você não quiser, é só tirar, tá? Essa síntese fala, facilidade no aprendizado de novas tarefas, disponibilidade para o trabalho em equipe, boa influência verbal e dinamismo, se você quiser deixar tudo bem, as vezes as pessoas deixam pra poder dar um acampamento e tal, e as vezes, muitas pessoas não tem assim, muitas coisas pra colocar no currículo, então preenche um pouquinho o currículo, aí vai depender de pessoa pra pessoa, tá? Vamos continuar fazendo a formatação aqui, aqui ó, com uma empresa, vamos colocar negrito, coloca negrito na nossa empresa, coloca negrito, e na empresa, somente na empresa também, ali do curso, coloca também negrito, somente na empresa, só pra dar uma visualização melhor, bem, eu vou finalizar por aqui esse currículo, não vou estender muito, para não ficar muito grande, que eu tive que até editar algumas partes, vou deixar no final desse vídeo, alguns modelos com marcadores e com faixas um pouco diferente, e vou fazer um novo vídeo te ensinando a fazer esses modelos com marcadores e mudança de visual, não se esqueça de dar um joinha e de se inscrever no canal, um abraço para todos vocês e até, até lá!